A Galp, Suzano e Vibra estão liderando uma colaboração para impulsionar o uso de combustível sustentável de aviação. Juntas elas formam um cluster coordenado pela consultoria Boulder para viabilizar em grande escala o combustível sustentável. O projeto reúne empresas em diferentes partes da cadeia de valor do combustível. A Galp é uma produtora, a Suzano é produtora de biomassa e a Vibra é uma distribuidora. De acordo com o Brasil Journal, executivos das três empresas se encontrarão a cada 15 dias durante um ano para trocar informações sobre seus estudos e buscar soluções futuras. O projeto passará por fases de inovação e investimento em startups com a possibilidade de novas empresas se juntarem ao cluster. Legenda Adriana Zanotto